Música Goal, 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 goal Goal! Incluindo bem, os cruzamentos não são perfeitos Olha aí, ganhou pra fazer, gol! Primeiro gol internacional ao goleirão O técnico falou que não era isso, Mosquilha Pedindo na frente o Podker, abriu espaço o Patrick, sobrou pro chute Goal! Calhardo, insistiu, tocou, Mosquilha na cara do gol, bateu lá dentro Goal do Colorado! É do Inter! O time corria como um diabo Olha a chegada boa do Inter pra fazer o gol Goal! Fica no Mosquilha Mosquilha limpou a jogada Vem Mosquilha, pode chutar Chuta Mosquilha! Rede! Cheio! High god! O time corria de Flores, othoão Alegre de Flores e a mão Alegre de Flores e futebol Alegre de Flores e Alegre de Flores e a mão Lumento